E aí pessoal, beleza? Estou de volta com mais vídeo, Playstation! Play Celebration Days of Play, vamos lá para a terceira fase, eu acho que bateu a meta e estouro, bora lá? Que demais! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vamos lá no progresso do objetivo atual, opa, 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 ihuuu, bateu uma meta, hein pessoal? Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio! Deixa eu ver aqui, 3 milhões de jogadores e 900 milhões de... Todo dia tem uma merda! Troféus, né? Passamos aqui, será que a gente vai conseguir aqui, ó, ganhar um bônus? Mas o importante mesmo é a meta! Uhuuu! Bateu a meta e já está garantido lá o tema dinâmico, hein? É claro! Os dois, né? Os dois tem uma dinâmica? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui? Deixa eu subir... Opa! Se todos os objetivos, exceto o bônus, forem alcançados, os participantes de cada fase receberão um avatar da PSN e um tema para PS4 extra, ó! Bacana, hein? Como a gente bateu as três, beleza? Já vamos ganhar esse tema também, beleza? Ó, show de bola, hein? O tema do terceiro, a terceira fase, né? Tema dinâmico aqui e o avatar do Kratos Mas como a gente cumpriu as três fases, vamos ganhar mais um tema dinâmico, hein? Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Show de bola! Já cumprimos aqui a meta, só aguardar o recebimento, beleza? É isso aí, pessoal! Se você gostou do aviso, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!